oi 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 família pessoal tô aqui no meio da mata como vocês podem ver aqui ó aqui no nosso sítio porque eu quero compartilhar com vocês essa ideia que eu tive aqui é para quem quer começar uma criação de abelhas trabalhar com apicultura ou então para quem já trabalha com apicultura gente aqui no nosso sítio nós temos umas caixas para criar abelha e eu já estava há dois anos tentando capturar essas abelhas nessas caixas e não tinha êxito é tirei uma italiana ali em cima mas meu pai e colocamos nessa caixa também não deu certo é a gente achava que ia dar certo não deu infelizmente não funcionou foi nossa primeira captura mas o que deu certo pessoal eu tentei várias vezes comprando o extrato de própolis e colocando nessas caixas e não tava funcionando também não chegou a capturar nenhuma abelha aí o que que eu fiz essa mistura aqui nessa mistura aqui gente ó como dá ainda para perceber tem isso aqui é capim santo capim santo muito capim santo e aqui ó é o resto da colmeia que eu capturei lá em cima que eu tinha colocado tinha feito a extração da italiana não funcionou é o resto da colmeia aí eu misturei tudo isso aqui ó capim santo o resto da colmeia e erva cidreira fiz essa mistura deixei guardadinho sem mexer sem tá aí não mexer sem bolir nem nada deixei lá quietinho por dois meses dois meses depois eu fui lá tirei abri para ver como é que olhava e pessoal o cheiro muito forte vocês pudessem sentir o cheiro que eu tô sentindo agora é muito forte e isso aqui foi o que funcionou então misturei aqui ó capim santo erva cidreira e o o resto da capa do mel lá de cima que eu capturei né a italiana é e álcool tem álcool aqui gente esse aqui não é água não é tá certo deixei passar dois meses em repouso dois meses depois eu abri coloquei nas caixas que eu tenho aqui e por para a surpresa da gente uma semana depois de eu ter colocado essa mistura nas minhas caixas eu já comecei a capturar abelha eu vou descer aqui aonde está as caixas para mostrar a vocês para poder vocês perceber como realmente funcionou eu não vou mentir como eu tô animado fiquei muito feliz não só eu como meu pai minha mãe todos aqui que a gente ficou contente demais por ter conseguido é a nossa primeira captura né não foi uma captura foi fazer essa mistura e atrair as abelhas para cá fiquei feliz demais ali já tem a primeira caixa aquela dali é que tá italiana já capturei uma italiana lá ali tem outra caixa aquela dali aqui não capturou não mas eu vou levar essa resta do resto da mistura vou colocar nela aqui e vou só aguardar eu tenho certeza que vai dar certo mas deixa eu mostrar aqui vou tentar chegar mais perto para mim mostrar para vocês é como funcionou realmente mostrar as abelhas trabalhando né tentar chegar aqui caladinho para mim não espantar elas mexer com elas e não levar uma carreira é uma picadinha de abelha dói em ó deixa eu tentar dar um zoom aqui aproximar e gente dá para ver as abelhas né olá 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 tô trabalhando a italiana muito boa e não é muito brava não eu estou em uma distância de 3 metros dela e ela está aí trabalhando realmente funcionou gente eu já tinha tentado com o extrato de própolis como eu falei, coloquei própolis aqui e não funcionou não essa mistura que eu coloquei eu já consegui a minha primeira captura está elas aí trabalhando olha aí gente no meio da mata pessoal no meio da mata como dá para vocês perceberem aqui a mata é muito fechada essa área aqui do sítio ela é uma área virgem nunca foi mexido a gente tenta preservar esse espaço aqui aí o que a gente fez mesmo aqui a gente deu uma limpada aqui cortou uns pau para poder limpar mais para ver se vem outra italiana para essa aqui essa outra caixa aqui porque já está na época já começou a passar os enxames por cima aqui aí o meu pai veio eu nem tinha visto o meu pai veio e limpou aqui ao redor acho que é para facilitar que as abelhas vejam fácil e olha como é bom aqui o local aonde a gente colocou as caixas tem o pertinho né a água para as abelhas não vai faltar ainda está escorrendo água aqui no rio ainda tem água escorrendo aí em cima aí para cima gente tudo é mata uma mata muito fechada para ir para cima tem muito italiana dentro da mata a pessoa tiver coragem de ir lá tirar acha demais e aqui é a outra caixa nessa caixa aqui é que eu vou colocar colocar novamente essa mistura que eu fiz aqui né eu não vou colocar nem dentro da caixa não porque eu já tinha colocado dentro vou colocar por fora aqui para ver se se atrai por causa do cheiro que vai ficar derramar aqui em cima da telha esse cheiro que vai atrair as abelhas mesmo né vou colocar na tampinha aqui deixa eu ver aqui vamos colocar vou encher a tampinha e vou derramar aqui nela pronto vou fazer só assim só para ficar esse cheiro forte porque o cheiro é forte gente cheiro muito forte mesmo e isso aqui é o que vai atrair as abelhas para cá é o que já atraiu aquele enxame para aquela caixa ali de cima e é o que vai atrair para essa daqui também eu tenho certeza que vai funcionar novamente eu espero logo estar aqui divulgando para vocês que realmente funcionou mais uma caixa com abelhas deixar aqui molhei bem a caixa molhei aqui molhei em cima molhei aqui por baixo né a caixinha está bem cobertinha com telha para evitar o desgaste dela com a chuva coloquei ela em cima dessas duas dessas quatro forquilhas aí mais o meu pai e é isso aí gente era isso aqui que eu queria compartilhar com vocês a forma como que eu consegui capturar a primeira captura de abelhas italiana quero só divulgar com vocês e se inscreva aí para os próximos vídeos e lá se vem o vigia que é o Spike Spike anda vem caramba vou ali e até mais fiquem com Deus um abraço e até o próximo tchau tchau